Música O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República José Ramos Horta, Bacambosa, Suíça, Nó, Portugal. Ligosa plenária extraordinária terça-ném, o Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República Nian, que autoriza o seu estado atual visita a trabalho Bacambosa, Zenebra, Suíça, Nó, Lisboa, Portugal. O pedido refere, o Parlamento aprova o voto de unanimidade a favor de retnulores sem valo, contra zero, na abstenção zero, mas bem deputado balo, na marca presença e a plenária refere. Durante a visita ao estado de Lisboa, Portugal, o seu estado se participa em evento web-summit de retnulores sem valo. E o pedido de solicitação do consentimento de Maito Lu, ida para a Cambódia, dia 16 até 23 de outubro, visita do estado, ida a selo, visita de trabalho e visita oficial, visita de trabalho para a Genebra e Suíça, 28 a 29 de outubro, e dia 30 de outubro, visita do estado para Portugal, a participação web-summit, web-summit 2022 em Lisboa, dia 1 a 4 de novembro, Pina Nelto, projeto de resolução número 106, para a 5ª, 5ª, passa. Parlamento Nacional for na consentimento, para a visita do presidente da República de Nian, para o Reino do Camboja. No projeto de resolução número 107, para a 5ª, 5ª, aprovado. O Parlamento Nacional for na consentimento da viagem do presidente da República de Nian, para a Genebra, Suíça ou para Portugal. Pedido o consentimento do presidente da República de Nian, José Ramizor, se hale o visita do estado para o Camboja, e a lorra o nulo resenito, e a lorra o nulo resenito do fulano em outubro, visita de trabalho para a Genebra, Suíça, e a lorra o nulo resenito do fulano em outubro, e a lorra o nulo resenito do fulano em outubro, se hale o nosso visita do estado para Portugal. Antes, o Parlamento Nacional aprova o autoriza o seu estado, José Ramizor, se hale o visita do Indonesia, Australia e Nova York. Felizitas porzes, Zayme dos Santos, GMN.